Música Hoje nós estamos celebrando São Galdino, hoje é dia 18 de abril. Com Santo Ambrósio e São Carlos Borromeu, o santo deste dia ocupa na sede milanesa um lugar de grande relevo. O chanceler e arce diácono da diocese, no período mais crucial da luta entre as comunidades do norte da Itália e o imperador Frederico Barbarrocha, Galdino, junto com seu bispo Roberto de Pirovano, teve de se subtrair a vingança de Barbarrocha, que arrasou a cidade de Milão. E uma vez que o Papa Alexandre III tinha se alinhado com as comunidades em luta, o imperador germânico lhe contrapôs sucessivamente três antipapas, Vítor IV, Pascoal III e Calixto III. Em 1165, o Papa Alexandre convocou Galdino a Roma e o nomeou Cardeal. Depois da morte de Alberto de Pirovano, ele o nomeou Arcebispo de Milão e pela primeira vez na sua história, teve um bispo Cardeal. O novo bispo pôde voltar a Milão em 5 de setembro de 1167. De acordo com as diretrizes do Papa, concedeu pleno apoio à Liga Lombarda, que se havia constituído com o juramento de pontida e favoreceu a fundação da cidade de Alexandria, assim chamada em honra do Papa. A nova cidade tornou-se imediatamente centro de resistência à Barba Rocha. Em Milão, Galdino depôs os bispos lombardos que tinham aderido ao antipapa e, acima de tudo, se empenhou na reconstrução material e espiritual da cidade, com um olhar particular aos pobres, instituindo o que será chamado por eles de o Pão de São Galdino, uma espécie de cozinha móvel para saciar a fome dos indigentes e uma associação de mútuo socorro para tirar da prisão os que tinham sido encarcerados por dívida. Além da caridade para com os pobres, a São Galdino deve ser atribuído o mérito de ter lutado pela integridade da doutrina cristã contra as nascentes heresias cáteras. Morreu depois de haver terminado seu discurso no púlpito, como conta seu biógrafo, o monge milanês Hilarião, testemunha ocular do fato. Subiu ao púlpito e pronunciou um belíssimo discurso contra os cátaros e seus sequazes. Mas, depois que tinha terminado de falar, na presença de muitas pessoas do clero e do povo, rendeu o Espírito ao Senhor. Oremos. Ó Deus, que concedestes inumeráveis graças ao vosso servo São Galdino, fazendo o firme instrumento de vossa caridade e fidelidade à santa doutrina, permita-me, a mim também, ser mais fiel à vós e à igreja, enchendo meu coração de amor para com os pobres e necessitados. São Galdino, rogue por nós! Aleluia, 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 aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Amém.